Oi pessoal, então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que até agora a gente não tinha tratado tanto, né? A gente estava falando mais de coisas funcionais do processador ou de um computador em geral, como o que ele faz, como ele faz. Mas pela primeira vez agora a gente vai começar a falar um pouquinho, rapidamente, sobre a confiabilidade, sobre a disponibilidade, sobre o que a gente pode fazer, né? Especificamente sobre armazenamento de dados agora, para aumentar a dependability, a fiabilidade do nosso sistema computacional. Tá legal? Então, vamos começar falando sobre dependability. E a ideia aqui, o mote dessa aula é o meio arquivo de memória na qual possamos, o que nós podemos depender, né? Então, primeira coisa, vocês vão ver que ao contrário das demais aulas, a gente vai acabar usando nessas aulas os termos em inglês, né? Porque há muita confusão na tradução desses termos para português. Vocês vão ver, eu sempre tento colocar as traduções mais aceitas, né, nos slides, que tem alguns termos que são um pouquinho controversos, a tradução. Então, por isso eu tentei dar um pouco de destaque aos termos em inglês, e a menos que o contexto deixe bem claro sobre o que eu estou falando, né, eu vou acabar privilegiando os termos em inglês. Então, dependability, né, traduções possíveis que vocês vão encontrar aí para dependability. E nenhuma delas é amplamente aceita, tá? Então, né, fiabilidade, fidelidade, segurança, dependabilidade, essa palavra nem existe, mas tem um monte de gente que gosta de falar, eu realmente não gosto muito. Mas o que significa isso, né, dependability? A dependability, ela simplesmente indica para um serviço, né, e quando eu falo serviço é no sentido amplo da palavra, é simplesmente algo que fornece algum, alguma coisa que a gente deseja. Por exemplo, um disco oferece serviço de leitura e escrita de dados. Uma memória também, né, você pode fazer escrito e leitura de dados. Um serviço, por exemplo, na nuvem, pode oferecer, por exemplo, consulta, como o Google, né, consulta por páginas, pesquisa por páginas, enfim, né, então é um serviço no sentido amplo, né. E dependability é uma maneira um tanto informal da gente dizer, olha, o quanto que a gente pode depender desse serviço, tá? A dependability, em geral, ela é avaliada por outros critérios mais objetivos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Bom, o primeiro termo que a gente vai falar, que é um dos que a gente não tem uma tradução amplamente aceita, são failures. O que que são failures? Então, vamos pensar nos serviços que a gente está falando agora há pouquinho, né. Os serviços, eles podem estar, em geral, em dois estados. O primeiro estado, estado número um, é o estado onde o serviço está completando as requisições que ele recebe com sucesso, né, então ele está no ar, está funcionando. O segundo estado que o serviço pode estar é um estado onde ele está interrompido, ou a gente está tendo alguns erros, ele não está fornecendo as respostas às requisições, ele não está provendo o serviço ao qual ele se propôs da maneira que nós esperávamos, da maneira que aquele serviço foi especificado. Por exemplo, serviço completando sucesso, um disco está lendo e escrevendo sem problema nenhum. Serviço interrompido, o disco queimou, a gente não consegue mais ler ou não consegue mais escrever no disco, né. Então, a gente tem esses dois estados principais, tá. Failures, em inglês, o pessoal acaba traduzindo como falhas ou erros, eles causam a transição de um serviço que está no primeiro estado, né, um serviço que está completando com sucesso, está entregando o serviço com sucesso, para o estado dois. Então, a gente tem uma transição aqui do estado um para o estado dois, né. Isso é o que uma falha, um failure acaba causando, essa transição. E a gente tem a transição no sentido contrário, de dois para um, a gente tem um serviço que está interrompido e aí volta para um serviço que está ali no ar, respondendo tudo conforme a gente esperava, tudo estava especificado, né. Nesse caso, a gente fala de restorations ou reparos ou restaurações, em português, que causam a tradução, a transição, né, do serviço entre esses dois estados, né, que está completando com sucesso as requisições que ele recebe e interrompido, tá. Bom, vamos falar então um pouquinho agora, já que a gente está falando de falhas, sobre confiabilidade ou reliability em inglês, né. É uma medida mais objetiva do que a gente tinha antes, quando a gente estava falando de dependability, né. Por quê? Reliability é uma medida que leva em consideração a continuidade do serviço prestado com sucesso, a partir de um certo ponto de referência, tá. Não confunda reliability com dependability, que a gente acabou traduzindo como fiabilidade ou fidelidade, porque vocês vão ver por aí que em alguns lugares o pessoal traduz com dependability como confiabilidade também, né. E é por isso que os termos em português, eles têm tanta controvérsia quanto as traduções. Bom, como é que a gente vai determinar a reliability? A gente vai determinar a reliability através de algumas medidas objetivas, como, por exemplo, MTTF, que é o Mean Time to Failure, ou o Tempo Médio até a Falha, né. Então, dado que o seu sistema está funcionando, qual é o tempo médio que leva até ele apresentar a primeira falha? E uma outra medida que a gente pode calcular em função do MTTF, que é o AFR, que é o Annual Failure Rate, ou a taxa, né, anual com que os seus serviços, né, os dispositivos que prestam, os serviços que você está esperando, falham no período de um ano, né. Acho que, ao invés de tentar discutir um pouco isso, vamos dar um exemplo um pouco mais pé no chão, para a gente ver o que isso significa. Então, muitos discos rígidos, hoje em dia, eles relatam um MTTF, né, um tempo médio até a falha, de por volta de um milhão de horas. A hora que você vai fazer a conta com um milhão de horas, é um negócio meio absurdo. Você fala, nossa, um milhão de horas dividido por 24, 135, vai dar o valor em anos? E a hora que você faz essa conta, você bate em 114 anos. Então, o tempo médio entre falha de disco é 114 anos. Você fala, ah, nunca falha o disco, né, porque 114 anos, essa é a impressão que dá, né. Mas lembra, isso é uma média entre todos os discos, né. Então, vamos fazer a conta de um jeito um pouquinho diferente. Considere um data center que tem 50 mil computadores, 50 mil servidores ali dentro do data center. E é razoável supor que cada um desses computadores tenha dois discos. A gente vai falar um pouquinho sobre a redundância de disco daqui a pouco, caso um falhe, se não perca os dados e tudo mais. Mas suponha que tenha dois discos. É uma, é uma, a gente pode presumir isso sem, sem, sem muito, sem muita chance de estar errado, né. Então, vamos calcular a annual failure rate dos discos num data center desse. Então, se a gente tem um ano, né, a gente tem em um ano 8.760 horas. Se a gente tem um MTTF de 1 milhão, que é o que a gente tinha aqui em cima, isso significa que a gente vai ter um annual failure rate de 8.760 dividido por 1 milhão. 8.760 dividido por 1 milhão, que dá 0,876%. Só que acontece o seguinte, a gente tem no data center, como a gente tem 50 mil computadores e dois discos por computador, a gente tem 100 mil discos. Então, se você fizer a conta de 100 mil discos a 0,87% de falha ao ano, a gente vai, no final do ano, ter uma falha de 876 discos, né, na média, né, 876 discos. Isso dá mais do que dois discos por dia, em média. Então, aquele valor de 1 milhão de horas, né, de falhas, né, tempo médio entre as falhas, até a próxima falha, que parecia um valor absurdo, num data center passa a ser mais de dois discos por dia. Então, é praticamente uma certeza estatística que a gente vai ter pelo menos duas falhas por dia num data center desse porte. E, de fato, data centers, hoje em dia, data centers do Google, da Microsoft, da Amazon, enfim, eles têm até bem mais do que 50 mil computadores ali dentro, tá? Se você quiser ter um valor mais pé no chão, um valor real num data center de verdade, tem essa empresa aqui que se chama Backblaze. A Backblaze, ela é uma empresa que oferece armazenamento na nuvem. Você paga lá, a última vez que eu vi, era por volta de 5, 10 dólares, alguma coisa assim, e você tinha espaço de armazenamento infinito na nuvem. E, todo ano, eles pegam todas as falhas dos HDs que eles tiveram, separadas por marca, separada por modelo, separada por região geográfica, enfim, os dados completos, né, e eles divulgam esses dados. E aí, dá pra tirar algumas conclusões interessantes dos dados deles. Por exemplo, quais são as marcas mais confiáveis, quais são os modelos mais confiáveis, né, quais são os tamanhos de disco que falham mais, qual é a taxa efetivamente, né, a taxa, o MPTF, né, ou o AFR, que é quando acaba acontecendo, de marcas de disco. Eu já usei essas estatísticas algumas vezes, por exemplo, pra escolher o meu próximo disco, que eu vou colocar, por exemplo, no meu NAS, né, que eu tenho em casa, tá. Então, é uma coisa interessante e dá pra minerar uns dados interessantes ali dentro, tá. Bom, falamos de MPTF e EFR, que são medidas que a gente vai usar pra falar sobre a reliability, né, a confiabilidade de algum serviço. No caso aqui com o nosso exemplo, a reliability de discos, né. Tem alguma outra coisa que é interessante, que acaba aparecendo quando a gente tá considerando como um todo, né, a dependability do nosso sistema, que é a availability, né. O que que é a availability? Então, a gente já falou de três coisas, né, dependability, reliability, e agora a gente vai falar de availability. É, considere MTTR, tá, a gente não falou de MTTR, MTTR é basicamente o tempo que leva, desde que acontecer uma falha, eu reparar a falha e colocar pra funcionar de novo. Então, imagina, num data sentia, por exemplo, como uma backblaze, ocorrer uma falha num disco. Quanto tempo leva pra eu ir lá, tirar o disco, botar um disco novo, e esse disco novo entrar em funcionamento. Note que esse tempo não é só o tempo de ir lá, substituir o disco, parafusar e ligar a máquina, não. Porque eventualmente você tem que instalar a software em cima dele, né, então é o tempo completo. Desde que ele falhou, até ele estar no... completamente disponível pro serviço que tá sendo oferecido. Esse é o MTTR, então é o Min Time to Repair, né. Muitas vezes vocês vão ver por aí uma outra métrica que é MTBF, que é Min Time Between Failures, né. O Min Time Between Failures é, desde que eu estou com o sistema funcionando, com o tempo médio até acontecer uma falha, mais o tempo pra consertar. Então, é, eu estou num estado que tá tudo funcionando. O tempo médio até acontecer um erro e eu reparar o erro e eu tá funcionando de novo, qual que é esse tempo, né. Esse é o MTBF. O MTBF é usado frequentemente de maneira incorreta por aí, né. Então, a maior parte das vezes que você vê alguém falando de MTBF, o pessoal tá falando, na verdade, MTTR, que eles não estão considerando o MTTR, tá, na conta. E um é a soma do outro, tá. Bom, voltando ao que que é a availability, ou disponibilidade em inglês. A availability é definida simplesmente como a razão entre o tempo médio até a falha, dividido pelo tempo médio até a falha, mais o tempo médio até o reparo, né. Então, é, a availability, ela vai dar pra gente uma razão do tempo que o serviço está no ar, é, atuando conforme a gente espera, em razão do tempo total de execução do sistema, né. Muitas vezes, é, o pessoal fala de availability, de disponibilidade, falando número de noves, né. Quantos noves esse sistema, o que que isso quer dizer, esse número de noves? Então, basicamente é o seguinte, né. Então, pensa assim, um serviço de internet bom hoje em dia, ele vai oferecer ali quatro ou cinco noves de disponibilidade, e isso lá no país onde o autor do livro escreveu, né. Aqui no Brasil, eu diria que seria talvez uns três, né, noves no máximo, né, no serviço bom de internet. O que que isso significa? Significa que, se a gente fizer a conta do percentual, a gente chega no seguinte. Então, pensa assim, ó, o serviço bom de internet, vamos dizer, com quatro ou cinco noves, tem disponibilidade de ser 365 dias no ano, vezes 24 horas por dia, vezes 60 minutos, a gente tem lá 526 minutos por ano. A gente pega e multiplica isso pelo percentual, né. Então, por exemplo, um nove é 90%. Isso significa que o seu serviço ficou fora do ar, ou em manutenção, 36,5 dias por ano, mais de um mês. Se você tem um serviço com dois noves de disponibilidade, isso significa que ele fica fora do ar, três dias e 65, né, ou três dias e meio, mais ou menos, em manutenção por ano. Se o seu sistema são três noves, significa que ele fica 526 minutos em manutenção por ano, é um pouco menos de, ali, 10 horas, né, aí manutenção por ano. Eu diria que essa é a média, pelo menos, que a gente acaba tendo uma internet cabeada aqui no Brasil, né, chute total, né, não tem, tô falando de, tirando o número de acartola. Quatro noves, bom, a gente vai colocando mais um nove aqui, 99,99. A gente tem ali 52,6 minutos de manutenção por ano, né, Então, já é realmente algo, assim, sensacional, né. Você ficar 5, 50 minutos, né, menos de uma hora em manutenção por ano, é realmente algo bem interessante. Alguns sistemas, por exemplo, eles fornecem 5 noves, né, 9,999, que são só 5 minutos em manutenção por ano. E existem alguns contratos que o pessoal acaba fazendo, por exemplo, com empresas que prestam serviço, enfim, de sistemas, que tem contratos que exigem 6 noves ou 7 noves, né, um negócio absurdamente alto, né, se você for pensar, você pode ficar 30 segundos fora do ar por ano, né, um negócio realmente excepcional, né. E aí existem contratos que usam, por exemplo, SLA, né, que chama Service Level Agreements, que falam que se você estourar a qualidade do serviço, que é dada pelo número de noves, você tem que pagar uma multa, né, tem algumas cláusulas contratuais ali que acabam sendo levadas em consideração para definir esse número de noves de disponibilidade do serviço, né. Bom, algumas considerações, né, Reliability e Availability são coisas objetivas, né, não são sinônimos de Dependability, Dependability é uma medida um pouco mais subjetiva que leva em conta a Reliability e Availability, né. Mas note o seguinte, né, se a gente observar a equação da disponibilidade, a gente tem duas maneiras que a gente pode melhorar a disponibilidade do nosso sistema. A primeira é aumentando o MTTF. Se a gente aumentar o tempo médio entre as falhas, proporcionalmente, a Availability vai acabar subindo, né, vai chegando cada vez mais próximo de 1, porque conforme o MTTF aumenta, MTTR, se ficar constante, proporcionalmente o MTTF acaba ficando menor, né, e isso aqui vai se aproximando cada vez mais de 1, né. Outra maneira é a gente diminuir o MTTR, né, quanto menos tempo a gente levar para fazer a manutenção do nosso sistema, maior é a nossa disponibilidade, né. Então, essas são as duas maneiras que a gente acaba tendo de melhorar a disponibilidade dos sistemas, né. Como melhorar o MTTF? Bom, tem aqui, tem outra palavra aqui em inglês, Fault, né, a gente já tinha falado de Failure, e frequentemente isso acaba se traduzindo como falhas em português, né, o pessoal às vezes chama Fault de Defeitos, ou vice-versa, então, acabei preferindo deixar o termo em inglês aqui. Então, Fault Avoidance, né, o pessoal acaba traduzindo isso como prevenção de falhas, ou evitação, ou evitamento, essas duas palavras existem no dicionário, tá, ambas são esquisitos para mim, mas elas existem, que é o que a gente faz, a gente tenta evitar a ocorrência de falhas pelo design do produto. Como é que a gente faz para evitar falhas pelo design do produto? A gente faz um hardware, por exemplo, mais robusto, né, a gente faz um serviço mais robusto, peças de melhor qualidade, é... a gente, por exemplo, se é uma peça mecânica, por exemplo, a gente pode ir lá de tempos em tempos e dar uma lubrificada, ou se é, por exemplo, um servidor que está rodando no Windows, a gente vai lá e reinicia, de vez em quando, né, a gente pode tentar evitar falhas desse jeito, né. Tem outra maneira de melhorar o MTTF, que é tolerância a falhas, né, ou fault tolerance, que é utilizar, por exemplo, a redundância para permitir que o serviço continue a executar, mesmo em caso de falhas. Então, vamos dizer que a gente tenha, na nossa máquina, dois discos, esses dois discos estão espelhados, qualquer escrito que a gente faz em um, a gente faz no outro, qualquer leitor que a gente fizer, a gente pode fazer em qualquer um dos dois. Se um desses discos falhar, o nosso sistema não precisa parar de executar. O nosso sistema pode continuar executando, como ele estava executando antes, mas ele vai estar usando um disco só, né. A partir desse momento, a gente não tem mais tolerância a falhas, né. Alguém tem que ir lá e substituir o disco que teve problema, antes que o segundo dê falha. Mas, em geral, né, os discos acabam não falhando ao mesmo tempo, assim, a menos que você tenha um surto de energia, né, que sai queimando tudo, né, isso acaba não acontecendo. Então, é uma maneira interessante, né. Você pode também ter tolerância a falhas com redundância em lugares diferentes, né, uma tolerância geográfica, né. Então, você tem, por exemplo, um data center em São Paulo, um data center no Rio de Janeiro, né, e aí, se pegar fogo em um, é improvável que isso vá acontecer no outro ao mesmo tempo, né. Então, você consegue manter o serviço no ar. E uma terceira maneira de melhorar o NTTF é você tentar prever as falhas antes delas acontecerem. Por exemplo, você pode olhar que a temperatura do seu processador está subindo além do que deveria. Você fala, opa, tem alguma coisa errada ali, eu posso dar uma manutenção na venturinha. Ou, os discos mais modernos, eles têm um sistema chamado SMART, né, que fica monitorando a saúde do disco, né, se houve erros de leitura, de escrita, se a cabeça está enroscando, né. E aí, dependendo do disco, ele até te avisa, olha, eu estou para falhar, na hora de você salvar seus dados, você está arriscando perder tudo o que você tem. Então, você pode tentar prever falhas e prevenir, né, tomar alguma atitude antes que a falha ocorra. Tá? Bom, com isso a gente fez uma rápida revisão sobre os termos, né, que a gente está trabalhando hoje, que são dependability, né, reliability e availability. E a gente vai falar no próximo vídeo um pouco como a gente consegue fazer isso para as memórias, né, em geral, né, tanto para disco quanto para memória RAM. Tá legal? Até lá.